Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a primeira história que a Holly Black publicou há mais de 20 anos atrás, que é a trilogia Contos de Fadas Modernos. O primeiro livro é o Titz, o segundo livro é o Valente, e o terceiro livro é o Reino de Ferro. E se você nunca leu Holly Black, eu vou te dar um motivo pra você começar por essa série, ou por um dos livros dessa série, porque ela não precisa ser lida exatamente primeiro, segundo e terceiro livro em ordem. Eu já explico o porquê. Antes disso, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo por aqui. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, são todas arrobaluckfishels. Inclusive, eu voltei a fazer lives lá na Twitch, finalmente. Eu tô fazendo lives de quarta a domingo, então aproveita pra me acompanhar por lá pra ler junto comigo lá na Twitch. Então, bora falar da trilogia Contos de Fadas Modernos. Como eu falei ali na introdução do vídeo, né, é uma trilogia, só que ela não precisa ser lida ao primeiro, segundo e terceiro livro. Se você nunca leu Holly Black, você pode começar experimentando por um desses livros. Você pode começar lendo por Tite, que é o primeiro livro que a Holly publicou na vida dela, então é a estreia dela na literatura, a estreia dela como escritora. Ou você pode começar pelo Valente. Esse segundo livro, ele é uma história à parte, uma história separada com outra protagonista. Só que os eventos que acontecem no segundo livro, eles têm continuação aqui no terceiro. Mas o primeiro livro, ele tem continuação direta só no terceiro. Só que assim, esse segundo livro, gente, é genial, é maravilhoso, e eu tenho certeza que depois de eu comentar sobre ele, você não vai querer deixar de ler. Então, gente, tudo começa em Tite. E sobre o que é essa história, né, gente? A Holly sempre gostou muito de Contos de Fadas. Ela sempre leu muito, desde criança, várias coisas relacionadas a Contos de Fadas. A mãe dela lia pra ela quando ela era criança, ela cresceu numa casa vitoriana, né, cercada por histórias de folclore. E a Holly se baseia muito nas histórias dela, em Contos de Fadas de pequenas cidades ali da Europa. Então, os livros dela têm várias influências, assim, mas ela criou o próprio universo dela, o próprio mundo dela. E essa história aqui, ela também se liga com a história do Povo do Ar, que é aquela série da Holly que mais fez sucesso aqui no Brasil. Então, em Tite, a gente conhece a Kay, ela mora com a mãe dela, e a mãe dela é musicista e tal, elas acabam viajando. E a Kay, ela meio que uma garota um pouquinho rebelde, assim, no sentido de que ela meio que não liga muito pra escola, ela fuma, sabe? Os personagens da Holly, eles têm essa tendência a serem personagens que não são heróis, que não são mocinhos, sabe? Eles têm, sim, seus valores, suas qualidades, seus defeitos, mas eles são bem reais, assim, parece uma pessoa que você vai ouvir falar na vida real. E isso, pra mim, é um dos motivos que faz os personagens da Holly serem únicos. A Holly traz aqui, pela primeira vez, então, uma história que mescla o nosso mundo real, o nosso dia-a-dia, com esse universo das fadas, que ele se confronta ali, né? Que existe como uma linha tênue do nosso mundo com esse universo de fadas. Uma observação importante de fazer é que as fadas da Holly, elas não são propriamente fééricos, como tem histórias de outros autores, como, por exemplo, a Sarah J. Maes. A história vai começar quando a Kay volta pro local onde ela morava na infância dela, né? A casa da avó dela, onde ela não tem muita certeza que algumas fadas que apareciam pra ela na infância eram reais. Mas ela descobre que essas fadas realmente são reais, tem uma sprite ali, né? Que são aquelas fadinhas pequenas. E uma delas, inclusive, é a minha favorita, que é a Lutilloo. E, claro, eu não vou contar porque que essas fadas estão ali novamente, mas a Kay tá num local ali da cidade. E um dia ela tá voltando ali pra casa da avó dela. E ela vê um cavaleiro fada ferido, e ela vai ajudar ele. E tanto na mitologia da Holly, quanto em várias outras mitologias a respeito do universo de reino das fadas, Quando você sabe o nome completo de uma fada, né? Você tem como se fosse o poder de controlar ela. Você pode ordenar que ela faça o que você quiser. E assim, a Kay salvou a vida dele. Então, esse cavaleiro fada ficou em dívida com ela. A partir dessa dívida, de quem esse cavaleiro fada é, de que parte da corte ali, do reino das fadas ele é, Que a história vai começar. Então aqui, a Holly vai apresentar esse universo das fadas pra gente. Só que de uma forma que, desde o começo, foi assim o que mais me fez amar a escrita dela. A Holly tem uma escrita um pouco crua. Uma escrita onde ela descreve as coisas da forma mais realista possível. Então ela faz muito bem em misturar aquela questão da linha tênue que eu falei pra vocês, Do nosso mundo real, com o universo das fadas. A gente tem aqui, então, o primeiro livro de uma trilogia, que é uma fantasia urbana. Assim como são, por exemplo, os livros da Cassandra Clare, né? No universo do Shadowhunters. Nesse universo de fadas da Holly, a gente tem diversos seres encantados. A gente tem gnomos, trolls, goblins, sprites, pucas. Enfim, são diversos, diversos seres encantados. Todas as histórias que a Holly se inspira, né? Todos esses pedacinhos que ela juntou e criou o próprio reino das fadas. É extremamente completo, porque tem vários seres, várias criaturas. E cada uma tem comportamentos e atitudes, assim, muito legais. E as fadas têm uma personalidade própria, onde elas são um pouco mais cruéis. Que é aquele tipo de fada real, né? Das lendas e do folclore antigo. As fadas, nesse universo da Holly, elas gostam muito de barganhar. Elas gostam muito de tirar vantagem, de tentar enganar. Já que elas não podem mentir, né? Elas tentam driblar a verdade contra os humanos. Elas acabam fazendo os humanos de servos ali pra elas. Muitas vezes enganando eles até o último segundo. Enganando eles até situações bem críticas acontecerem. Como, por exemplo, morte. Elas podem levar o ser humano à loucura. Podem levar o ser humano, por exemplo, a se afogar. Como é o caso do Kelp, que é o cavalo das águas, né? Ele pode assumir a forma de qualquer pessoa. A forma de qualquer coisa. E essa criatura, a Holly já disse uma vez em live comigo, quando eu tava numa live com a galera Record, né? E com a Holly. Ela falou que o Kelp é o ser encantado favorito dela. Que se ela pudesse escolher ser um ser encantado, né? Ser do reino das fadas. Ela escolheria ser um Kelp. Nesse livro, então, a gente tem batalhas urbanas. Situações, assim, muito interessantes acontecendo. Muitos perigos relacionados à parte de reino mesmo, ali do reino das fadas, né? Essa parte monárquica tem muitos golpes de poder. A gente tem a corte Cili e a corte Ancili. Uma que é como se fosse a corte de luz e a outra de sombras. E a gente também tem os seres encantados que não fazem parte de nenhuma corte, né? Eles são como se fossem exilados ali e não tem muitas leis em relação a eles. Então, vocês imaginam a brigalhada que é de fadas aqui, gente? É uma loucura. A política que a Holly traz desde esse primeiro livro, desse universo dela de fadas, é muito legal. Ela trabalhou muito isso até a série do Povo do Ar. E o finalzinho desse livro, gente, é muito, muito bom. Te deixa ansioso pra ler a sequência, só que daí a sequência não é contada pela Kay. É uma nova protagonista. Só vai ter a sequência direta aqui no terceiro, né? Como eu tinha falado. Aí você pensa, ah, é segundo livro, né? Outra personagem ali, outra protagonista, não vai ser legal. Mas não, gente. A Holly traz uma proposta aqui totalmente incrível. A Holly consegue trabalhar aqui o assunto de drogas, né? De vício em drogas de uma forma muito legal. Porque existe uma droga mágica. Ao mesmo tempo que essa droga mágica, se usada por humanos, faz com que eles possam ver as fadas, né? Porque as fadas só podem ser vistas se elas deixarem ser vistas. Ou por quem já nasce com a visão, né? Que pode ver aí o mundo das fadas. Ou por cuspe de trasgo no olho, como a gente vê em As Crônicas de Spider-Rick, inclusive. Até no filme tem. Pra quem não sabe, gente, As Crônicas de Spider-Rick são escritas pela Holly e ilustradas pelo Tony de Terlize. Ou ainda utilizando uma pedra de visão, que é aquela pedra que a Coraline usa no filme, sabe? Que também usa no livro. Enfim, gente, todos esses universos aí encantados de Reino das Fadas, eles são tudo interligados. Mas então, afinal, o que é essa história aqui, né? No começo, a protagonista aqui, a Val, presencia um acontecimento, assim, que é um pouquinho chocante pra ela. Então ela acaba tendo que sair da casa dela, às pressas. E ela se vê numa situação muito louca, muito inusitada. Onde ela acaba indo morar na rua. Indo morar ali numa estação de trem com outras pessoas que vivem na rua. E que estão ligados, de alguma forma, a esse universo de fadas por causa dessa droga mágica. E ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa meio mistério aqui. Meio mistério policial, investigação. Porque tem seres encantados que estão morrendo com uma utilização dessa droga. Então tem todo um mistério ali que a autora vai trabalhando durante todo o livro. E da primeira vez que eu li, eu já li a trilogia duas ou três vezes, se eu não me engano. Eu fiquei muito surpreso com quem que tá por trás ali, quem que tá matando esses seres encantados. Inclusive, todo mundo sabe, né, que eu amo sereias. E tem uma cena aqui com uma sereia, uma sereia que aparece morta, né. Que foi uma das vítimas aí desse uso dessa substância mágica de forma errada. E é muito triste ver a sereia ali morta, sabe. Dá uma angústia, assim. A Holly sempre escreve tudo de uma forma bem crua, né. Como eu falei. E tem um pouquinho de gore em alguns momentos. E o mais legal, gente, é que a Holly constrói toda essa atmosfera urbana, né. Com essa linha entre a realidade e o universo das fadas. De uma forma que fica tudo muito creepy, sabe. Tudo com uma pitadinha de bizarrice, assim. Se eu for comparar com algum outro autor, eu posso dizer que se assemelha um pouquinho, assim. A escrita do Neil Gaiman, em alguns momentos. Que tem um pouquinho dessa coisa meio louca. E desse livro aqui, brota um romance, assim, muito inusitado. Uma coisa meio a Bela e a Fera, sabe. Que eu gosto muito. Onde a Holly transpõe aí as barreiras desse universo das fadas. Então, a gente chega finalmente em Reino de Ferro. Que é o último livro dessa trilogia. Os personagens ali do segundo livro, do Valente, aparecem aqui. E a gente tem a continuação, né. E a conclusão dessa história de todos esses personagens. Todos eles têm um desfecho. Pra alguns desfechos bons, pra outros desfechos ruins. Alguns personagens aqui, infelizmente, a gente tem que se despedir. Personagens que são muito legais. Mas a gente entende as decisões da autora. Porque o universo das fadas é realmente muito cruel. Então, a Holly mostra pra gente o tempo inteiro. Do que os seres encantados são capazes, sabe. E eu acho que o que eu mais gosto nessa trilogia. É a capacidade da Holly de mostrar como esse universo das fadas é cruel. E como ele tá em intrínseco a nossa realidade. Faz a gente acreditar que fadas podem existir de verdade, sabe. Você termina essa história, termina essa trilogia com essa sensação. De que as fadas estão a um passo de você. Que elas podem estar observando. Que elas podem estar ali perto. Além de que, claro. A Kay aqui, né. A protagonista do primeiro livro. Que continua aqui no terceiro. Ela tem uma descoberta pessoal. Que é muito legal. Que a gente acaba não vendo nos protagonismos, né. De outros livros da Holly. Então, vou deixar só aí no ar. Pra você ficar aí com esse gostinho de mistério. É uma trilogia, então. Que fecha muito bem. A Holly conclui todos os plots de uma forma incrível. Ela apresenta vários personagens ali. Vários seres encantados. De forma muito bonita. De forma muito legal. De forma perigosa. A gente tem também vários tipos de representatividade aqui. Sim. Desde o primeiro livro da Holly. Lá no início dos anos 2000. A gente já tinha personagens LGBT. Então, a Holly sempre foi muito corajosa nesse sentido. Ela sempre quis trazer inclusão pros livros dela. Então, a gente tem de vários tipos aqui a inclusão. E isso é muito, muito interessante. Tanto como eu falei. Personagens LGBT. Quanto também personagens com alguma deficiência. Então, assim. É uma autora que você lê. Você gosta. Você acha interessante esse universo dela. Você acha ela criativa. E ao mesmo tempo, você se orgulha dela. Porque ela não tem medo de colocar a cara a tapa. Ela não tem medo de ousar. De tentar. De ir além. De dar um passo a mais, sabe. Muitos autores têm medo ali de dar certos destinos pra alguns personagens, né. Dar certos destinos pra histórias. Ou quer sempre fazer um final feliz. Enfim. A Holly faz um final e em alguns momentos um pouquinho agridoce. Traz finais justos também. Mas além disso, o mais importante e o mais bacana é que ela traz finais reais pras histórias dela. O final dessa história aqui, dessa trilogia, é muito real. E é o que te faz realmente amar a história. Amar a autora. E saber que ela tem um potencial enorme e que ela só melhorou mais e mais conforme ela foi escrevendo os livros dela. Que são maravilhosos, perfeitos, né. Não é à toa, gente, que é a minha autora favorita. Esse, então, é o veredito da trilogia Contos de Fadas Modernos, da Holly Black. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam. Clique em gostei ali embaixo. Se inscrevam no canal. E também ativem o sininho pra receber as notificações. Quando eu postar vídeo novo por aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, né. São todas arroba luckfishels. Eu espero vocês lá pra gente conversar, vai ter um papo, ler juntos na Twitch. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize meu link. Que sempre fica ali embaixo na descrição. Porque você ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Porque eu ganho comissão com as compras que você faz com o meu link. Independente do departamento do site que você comprar, do produto que você comprar. Se você comprar pelo meu link e não tiver colocado o produto no carrinho antes de clicar no link, né. Se você fizer todo o processo de compra por ele, eu vou receber uma comissão. E isso vai ajudar muito o meu trabalho aqui no YouTube. Eu também tenho um projeto nesse canal pra apoiadores. E se você quiser conhecer, é só acessar esse link que tá aqui na tela. E também ali embaixo na descrição. Nesse projeto de apoiadores, a gente tem leituras conjuntas. A gente tem freebies ali. O pessoal sabe as novidades aqui do canal em primeira mão. Enfim, todas as informações estão no link. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham se interessado pela trilogia. Se você já leu a trilogia, conta ali embaixo pra mim as suas impressões sobre ela. E se você ficou com vontade de ler, me conta. Se você pretende começar por Valente lendo ele como se fosse um livro único ali, né. Já que ele tem uma história separada das outras. Mas que tem continuação ali no último livro, né. No Reino de Ferro. Ou se você pretende ler todos eles na ordem. Ler a trilogia completa. Se aventurar aí nesse universo dos seres encantados da Holly. Espero então que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau!